O projeto de lei insere os veículos automotores no rol dos produtos obrigados ao sistema de logística reversa previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Assim, serão adotados o reuso, a reciclagem e o tratamento de materiais e carcaças de veículos que não têm mais vida útil. Ao criar uma Política Nacional para a Reciclagem de Veículos Abandonados, o projeto beneficia o meio ambiente, protege a saúde e gera emprego e renda. Autor da proposta, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a votação da matéria. Um projeto que está aí com esse objetivo de dar andamento, esvaziar os pátios, jogar essas peças, esses carros velhos para a reciclagem, porque esses veículos paralisados nos pátios, eles são também danosos ao meio ambiente. Eles produzem metais pesados que são escorregados pela enxurrada, pela chuva e vão contaminar mananciais. Esses veículos danificados também, eles servem para criar douros de insetos, para a propagação de doenças e tudo mais. E os dados econômicos do aproveitamento da destinação, depende de lei, depende do Congresso. A proposta altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Programa de Apoio à Produção de Veículos Automotores, o chamado Programa Rota 2030. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.